Eu vejo o Rei da Glória Vindo com o Seu poder A terra vai estremecer Eu vejo Sua graça Os pecados perdoa A terra vai então cantar Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Eu vejo um povo eleito Assumindo o Seu lugar Pra Sua fé compartilhar Eu vejo o avivamento Quando o Teu povo orar E Te buscar Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana, Hosana Limpa o meu coração Abre os meus olhos Pra que eu possa ver Tão amor que tens por mim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quero ser igual a Ti Tão amor que tens por mim Tudo o que sou É pra o Teu louvor Pois contigo vou viver Pra sempre Tão amor que tens por mim Deus te amo Osana, Hosana Hosana nas alturas Rosana, Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana, Rosana nas alturas Rosana nas alturas Rosana nas alturas Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana nas alturas É só o nosso reino, o nosso reino Jesus, Jesus Obrigado.